o salve galerinha tudo bem com vocês aí galera e aí galera salve galera ó lançou nossa versão 0.49 beta para mobile tá galera para todo mundo aqui que é mobile lançou da conferida pode conferir tá bom vou tá comigo com vocês aqui o que que veio de novo nessa atualização beleza vamos ver em loja que que tem aqui de novo para tem um giro grátis em será que vai ver alguma coisa aqui galera será que eu pego o bot nessa versão beta velho ou a skin do diamante é nem passou perto cara pegar o dragãozinho ou pegar esse cara de pitanga aqui cara o mago nem aqui eu dou sorte galera mais um giro aqui grátis galera vamos ver se vem agora e aí será que eu dou sorte nessa versão beta pegar a skin especial velho não nem passou perto pegamos nosso amigo aqui mortadela aqui ó beleza tá bom conhecer aqui que tem na loja aqui galera de novo na loja aqui não tem nada tá vamos aqui que tem aqui que tá falando aqui também nada configurações aqui galera não é a mesma coisa que já tá agora vamos aqui aqui que é galera as skin vamos aqui na época o que que tem de novo aqui na skin épica nada na época na rara opa na rara apareceu aqui galera ó o nosso ursão aqui o urso berro vermelho o azul o dourado esse aqui ó esse esse daqui o metal king king nick aqui ó esse aqui não tinha é galera isso aqui é novo em beleza e nas lendárias 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 opa não isso aqui não é lendário mas isso aqui tá errado isso aqui é épico né ó a capivara a capivara barra a capivarinha verde o ursinho birro já tem o verde cara ó aqui não olha aqui galera nosso goblin match dourado velho legal então tá bonita que o metal globe match e nas especiais ó o nosso amigo aqui o jjnian piste ele verdão e melhor parecendo o shogun e é galera não colocaram toda não aí nossa aqui ó o nosso robôzinho aqui o golden robô o bozinho de ouro aqui que veio era pelo que eles mostram para nós foi isso aqui as skins nova aqui galera pegada que tem pegada nova aqui nada galera nada de pegada nova animações e também nada velho emotes e também nada galera é a mesma coisa que tá na gente ó a cor também não tem nada é galera essa 49 beta aqui aí pelo que eu tô vendo aqui é pouca coisa em vamos ver os mapas né cara vamos aqui o jogo personalidade vou ver se tem algum mapa novo aqui e a bola eliminar tudo mas tem um mapa novo aqui ó não deixa de bom deixar não deixar aqui é para gente ver a opa bloc desce e aí no lugar tem um bloc desce novo aqui galera vamos colocar ele beleza tem um novo bloc desce novo mas alguma bloc desce normal também tem um bloc desce novo olha o nosso adobe tem ele também dois é bem esses dois galera do ali e do vamos fazer uma sala de dois aqui ó aqui a gente põe o bloc desce que veio não vão colocar o do 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 ali o legal velho ó do ali e aqui a gente foi o bloc desce que veio agora o a dele o laser teste não novo bloc desce aqui ó aqui beleza agora vamos Jogo personalizado Criar Bora lá, vamos ver como que tá esses mapas aqui Galera, dois mapas novos Pelo jeito é aquele Esse block dash, vamos dar uma olhada aqui Será que é o block dash legendário Ou é aquele block dash que vai contando As waves Vamos conhecer aqui Mas não, já vem dois mapas novos Pra nós galera Eu vou chamar esse mapa aqui de alien O mapa do alien E o block dash Mais um block dash novo Esse mapa aqui é legal Abdukicho Avenue Meu pai do céu, é um nome difícil É, vamos lá Deixa eu cair aqui Hum, cara Que mapa, mano Ele é meio Legal, velho Ah, não acredito que eu cair Os obstáculos aí Vambora Naser Ah não, velho Ele anda Mas vocês já jogam esse mapa Mas que legal, né galera O mapa aqui tá show de bola Vamos pular pra esse daqui Agora Vamos passar essa lá Essa fazinha aqui é meio chata Mas beleza Ah, ah, ajuda Ai, pula, pula Uh, não cai não Seu cara de angu Nossa, que lapada, velho Ah, ah Vamos pegar o de cima aqui então Oh, mas que coisa de trava, velho Oi Oh, meu Deus do céu Aê Classificamos o primeiro matinho aqui GG Agora vamos Ó, passou os dois Vamos ver o que o nosso blockdash Que vai vir O que que Tá de novo nesse blockdash aqui, cara Se é o Legendary Ou se é aquele De waves, né cara Waves Blockdash English É o English Então É aquele de waves, né cara Deixa eu ver É De waves, tá cara Lá A cenar Vai passando A Cada Bloco Que vai passando O cara Deixou nem eu jogar, velho Mas não é o legendário, tá galera É daquele de waves Vai passando cada Vai contando as waves Um wave Um wave Dois Um wave Três Cada wave Vai passando Vai ficando mais difícil Mas também já é uma coisa nova, né Show de bola Legal, velho Gostei, hein Então É isso aí, galera Não esquece de deixar aquele like Não esquece de deixar aquele like, galera Não esqueça não, hein Tá legal, hein Tá lembrando, galera É pra todos, tá Está liberado pra todos aqui Esse blockdash Essa versão 49 beta Beleza Então Fuuu